E a vez Vamos pegar 2 euros Estou em baixo Coz está? Está em baixo E na na frente Estou em baixo Aqui vem o porto Em baixo e em baixo Certo que está em baixo E ainda na lateral Acá está na pista Agora, já estamos losing a sua parte O pé é 1 milímetros 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 Ainda bem que não temos mais 2 metros A mala não passa O pé é 1 milímetros Uma mala em cima desta S E nós não passamos aqui Ressi? 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 Senhor cometor? Ok, acordou tudo Muito bem Um veículo bom Está ali parado E encontramos aqui outro veículo bom Que regressa a casa A alberca E fomos simpaticamente atribuídos Agora aos poucos Poderam estar acima O que é que achas fazer? Não? Não Depois a gente vai pela A68 Os gás vão para aquela Estava de base das cartas Ai vão? Vão para o Pancoro Não sei o que aí Desfila 2 Que é de bordo Aquela que a gente não gosta de fazer Sim Veículo longo Veículo longo A direita veículo longo A gente não paga bem a 20km por gás Não é? E... Que é aquela é a mabal Sim Ou? 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 Juân O dia 20h30, l'autorota 89, em direção de Bordeaux, não tenho nenhum chevroirão, 700 metros apres contra. A sortie número 11, não há mais nada a señalar. Sur l'autorota 64, direção Bayon, lá também havia um animal errant entre São Paulo e Pô. A sortie número 11 e na sortie número 10, os serviços dos autores do sul da França, são sillonis no sector, não há mais nada a señalar. E, lá também, o trafic é fluido, em direção de Carcassonne, Foix, Tarbes, Bayonne, Toulouse, Herbie, Agen. O trafic é fluido em direção de Clermont-Ferrand, Bordeaux, Sainte, New York, Poitiers-Laroche, Uriand-Cholet, Angers e Nantes. Notez, tudo mais, uma informação que concerne a outra outra, a fim, entre Brive e Montreux. Notez que os sanitários e a boutique na área de pêche-pôta, uma área acessível nas duas onças de circulação entre Nespôles e Martel, estão fechados e fechados. A primeira outra, não há mais nada a dizer. Martel, a sortie número 104, Nespôles, a sortie número 53. Isso se passa bem. Isso se passa bem, no motorboço do sul da França. Sim, eu acho bem. Tchau, tchau, tchau.